Nesses dias e nesta era, está ocorrendo, uma transição na Terra. Está despontando uma nova consciência, que tomará forma mais cedo ou mais tarde. Como essa transição acontecerá exatamente, que forma ela tomará, não está determinado. O futuro é sempre indeterminado. A única coisa que é realmente revelada, é este momento, o agora. Da fonte do agora estão brotando incontáveis caminhos possíveis e uma rede infinita de futuros possíveis. Baseando-nos, no passado, podemos predizer que um determinado futuro é mais provável que outro, mas a escolha é sempre de vocês. São vocês que decidem se permitem que o passado determine o seu futuro. As predições estão sempre baseadas em probabilidades. As probabilidades estão relacionadas com o passado. No poder que você possui, como ser humano, está a possibilidade de romper com o passado, para estabelecer um caminho diferente. Você é dotado de livre arbítrio. Você tem o poder de transformar, de recriar a si mesmo. Neste poder, reside a sua divindade, é o poder de criar do nada, criar esnií-lo. Este poder divino pertence à verdadeira essência de quem você é, ao falar destes dias, e era como uma época de transição, nunca se esqueça que você é o mestre da sua própria realidade. Não existe algo como um plano predestinado, ou um poder cósmico, ao qual o seu caminho de alma individual ou seu poder individual, para criar sua própria realidade, estejam sujeitos. Isso não funciona assim. Cada alma sobre a Terra vivenciará, esta transição de um modo que se ajuste, às suas predisposições internas. Há muitas realidades. A realidade que você escolher, vai responder às suas necessidades internas, e aos seus desejos. O que faz com que este período, 1950, a 2070, aproximadamente, seja especial, é que há dois tipos de ciclos diferentes de consciência chegando ao fim, um ciclo pessoal, ou um conjunto de ciclos pessoais, e um ciclo planetário. O término desses, ciclos coincide, de modo que um, reforça o outro. Para uma parte da humanidade, o fim de seu ciclo pessoal, de vidas na Terra está perto. A maioria das almas envolvidas, nessa finalização, é de trabalhadores da Luz. Falaremos com muito mais detalhes a respeito deste grupo de almas trabalhadoras da Luz. Aqui, nós gostaríamos de explicar a natureza deste ciclo pessoal, o que significa passar por ele, e qual o objetivo de viver todas estas vidas, bastante complicadas, sobre a Terra. O ciclo kármico pessoal, as vidas terrestres que você vivencia, fazem parte de um ciclo maior da sua alma. Este ciclo foi estabelecido para lhe permitir experimentar completamente a dualidade. Dentro deste ciclo, você experimentou como é ser homem, ser mulher, ser saudável, ser doente, ser rico ou pobre, ser bom, e mal. Em algumas vidas, você esteve intensamente envolvido com o mundo material, sendo por exemplo, um fazendeiro, um trabalhador braçal, ou um artesão. E houve outras vidas mais espiritualmente orientadas, onde você levou dentro de si, uma forte conscientização da sua origem espiritual. Nessas vidas, muitas vezes você foi atraído pelos chamados da religião. Também houve vidas nas quais você explorou o domínio, mudando do poder, da política, etc. E pode ter havido vidas, dedicadas à sua expressão artística. Frequentemente, as almas tendem a se especializar um pouco, ao longo de todas essas vidas. Isto pode ser claramente reconhecido em pessoas que possuem, um dom natural, em uma área determinada. Desde criança, parece que elas têm um potencial nessa área, o qual só precisa ser contatado no momento oportuno, para depois se desenvolver facilmente. As almas, dos trabalhadores da luz muito frequentemente são atraídas para vidas religiosas, tendo vivido numerosas vidas como monges, freiras, sacerdotes, xamãs, bruxas, espiritualistas, etc. Elas foram levadas a ser intermediárias, entre os mundos material, físico, e os reinos espirituais. E assim elas desenvolveram uma habilidade nestes campos. Se você sente este chamado, este forte impulso para envolver-se com a espiritualidade, mesmo que isso não se ajuste à sua vida diária normal, isto pode ser um sinal de que você faz parte desta família de trabalhadores da luz. Viver na Terra, lhe dá uma oportunidade de experimentar inteiramente como é ser um humano. Agora, você poderia perguntar, o que há, de tão especial em ser um humano? Por que eu quereria experienciar isso? A experiência humana é tão variada quanto intensa. Quando você vive uma vida humana, está temporariamente imerso, em um irresistível campo de sensações físicas, pensamentos e sentimentos. Devido à dualidade inerente a este campo, há grande contraste e intensidade em suas experiências, muito maiores do que quando você está nos planos astrais, como vocês o chamam. Estes são os planos nos quais vocês entram, depois que morrem, e onde permanecem entre uma, e outra vida. Deve ser difícil para você imaginar isto, mas muitas entidades do nosso lado, adorariam estar no seu lugar. Elas adorariam ser um humano, ganhar experiência humana. A experiência humana possui um tipo de realidade, cujo valor, é inestimável para elas. Embora elas possam criar incontáveis realidades com o poder da sua imaginação, isto lhes dá menos satisfação que a criação de uma realidade real na Terra. Na Terra, o processo de criação frequentemente é uma luta. Você geralmente encontra muita resistência para realizar os seus sonhos. O tipo de criação mental, no mundo astral, é muito mais fácil. Não existe um intervalo de tempo, entre pensar, em algo, e a criação real disso. Além disso, você pode criar qualquer realidade que quiser, ou na qual puder pensar. Não há limites. No momento em que você imagina um lindo jardim, ele já está aí, para que você entre nele. Fazer nascer, uma ideia na Terra, e torná-la realidade, no mundo material é um grande esforço. Exige uma forte intenção, perseverança, clareza mental, e um coração confiante. Na Terra, você tem que lidar com a lentidão e a obstinação do mundo material. Você tem que lidar com seus próprios impulsos contraditórios, com as dúvidas, o desespero, a falta de conhecimento, a perda da confiança, etc. O processo de criação pode ser obstruído, ou até falhar, por causa de qualquer um, destes elementos. No entanto, são estes problemas potenciais, e até mesmo, os fracassos, que fazem com que a experiência de vida terrestre seja tão valiosa. Neste processo, os desafios que você encontra são seus maiores mestres. Eles dão à sua experiência terrestre, uma dimensão tal, que a faz muito mais profunda, e ampla, que o fácil processo de criação nos planos astrais. Esta facilidade gera falta de motivação. Voltaremos a este tema mais abaixo. As entidades astrais, que ainda não experimentaram vida sobre a Terra, sabem, e entendem isto. Muitas vezes você se desanima, se desespera, devido à natureza não condescendente da sua realidade. Muito frequentemente, a realidade não corresponde aos seus desejos e esperanças. Muito frequentemente, seus propósitos criativos parecem acabar em dor, e desilusão. Entretanto, você vai encontrar a chave para a paz e a felicidade em algum ponto do seu caminho. Você a encontrará dentro do seu próprio coração. E quando isso acontecer, a alegria que lhe advirá, não será comparável, a nada do que é criado nos planos astrais. Será o nascimento da sua maestria, da sua divindade. O êxtase que você experimentará, quando sua divindade despertar, lhe proporcionará, o poder de curar a si mesmo. Este amor divino vai ajudá-lo a se recuperar das dores profundas que você sofreu, ao longo das suas vidas na Terra. Depois disto, você será capaz de ajudar a curar outros que passaram pelas mesmas provas e dificuldades. Você reconhecerá a dor deles, você poderá vê-la nos olhos deles. E será capaz de guiá-los em seu caminho para a divindade, o propósito de passar pela dualidade, por favor, não subestimem o significado de suas vidas na Terra. Vocês pertencem à parte mais criativa, avançada e corajosa de Deus, tudo o que é, vocês são exploradores do desconhecido, e criadores do novo. Suas explorações através do reino da dualidade têm servido a um propósito que está além da sua imaginação. É difícil, explicar-lhes, o profundo significado de suas jornadas, mas podemos lhes dizer, que vocês criaram um novo tipo de consciência, uma consciência que não existia anteriormente. Esta consciência foi manifestada, pela primeira vez, por Cristo, quando esteve na Terra. Esta consciência, que chamaremos crística, resulta de uma alquimia espiritual. Alquimia física, é a arte de transformar chungo em ouro, alquimia espiritual é a arte de transformar energia escura, na terceira energia, ou ouro espiritual presente na energia crística. Por favor, reparem que não estamos dizendo que o propósito é transformar escuridão em luz, ou mal em bem. Escuridão e luz Mal, e bem, são opostos naturais. Um existe, graças ao outro. A verdadeira alquimia espiritual, introduz, uma terceira energia, um tipo de consciência que abrange ambas as polaridades através das energias de amor, e compreensão. O verdadeiro propósito da sua jornada, não é fazer com que a luz conquiste a escuridão, mas ir além destes opostos e criar um novo tipo de consciência, que possa manter a unidade, tanto diante da luz como diante da escuridão. Explicaremos este ponto bastante difícil, por meio de uma metáfora, imaginem que vocês são mergulhadores em busca de uma pérola nas profundezas do mar. Vocês mergulham repetidas vezes no oceano, em busca dessa pérola única, da qual todo mundo fala, mas que nunca ninguém realmente viu. Há rumores de que mesmo Deus, o mergulhador principal, nunca tocou tal pérola. Mergulhar no oceano é perigoso, uma vez que vocês podem perder-se, ou afundar tanto, que não consigam mais respirar. Ainda assim, vocês persistem, e continuam mergulhando neste oceano, porque estão determinados, inspirados. Vocês estão loucos? Não, vocês são exploradores do novo. O segredo é o seguinte, no processo de procurar a pérola, vocês estão criando-a. A pérola, é o ouro espiritual da consciência crística. A pérola são vocês, transformados pela experiência da dualidade. O que temos aqui é um verdadeiro paradoxo. Ao explorar o novo, vocês estão criando, vocês se tornaram a pérola da criação de Deus. Deus não tinha outro jeito de fazer isto, porque o que vocês deveriam encontrar ainda não existia, tinha que ser criado por vocês. Por que estaria Deus tão interessado em criar algo novo? Permitam-nos expor isto, da maneira mais simples possível. Primeiro, Deus era inteiramente bom. Havia bondade em todo lugar, e em toda a volta. Na realidade, como não havia nada além disso, as coisas eram meio estáticas. Sua criação carecia de vivacidade, carecia da possibilidade de crescimento e expansão. Poder-se-ia, dizer que estava emperrada. Para criar mudança, para criar uma oportunidade de movimento e expansão, Deus teve que introduzir um elemento em sua criação que fosse diferente da bondade que permeava tudo. Isto foi muito difícil para Deus, pois como você pode criar algo que não é você? Como pode, a bondade criar maldade? Não pode, então, Deus teve que usar um truque, por assim dizer. Este truque se chama ignorância. A ignorância é o elemento que se opõe à bondade. Ela cria a ilusão de se estar fora da bondade, de se estar separado de Deus. Não saber quem você é é o incentivo por trás da mudança, crescimento e expansão em seu universo. A ignorância gera um medo. O medo gera necessidade de controlar. A necessidade de controlar, gera luta pelo poder. E, assim, vocês têm todas as condições para que o mal prospere. E está montado o cenário para a batalha, entre o bem e o mal. Deus precisou da dinâmica dos opostos para desemperrar sua criação. Para vocês, pode ser muito difícil compreender isto, diante de todo o sofrimento causado pela ignorância e pelo medo, mas Deus deu grande valor a estas energias, pois elas lhe proporcionaram um modo, de ir além de si mesmo. Deus pediu a vocês, que pertencem à parte mais criativa, avançada e corajosa dEle mesmo, que tomassem o véu da ignorância. Com o objetivo de experimentarem a dinâmica dos opostos da maneira mais completa possível, vocês foram temporariamente mergulhados no esquecimento da sua verdadeira natureza. Vocês consentiram em dar este salto para a ignorância, mas este fato também foi coberto pelo véu do esquecimento. Por isso agora, vocês frequentemente amaldiçoam Deus por estarem nessa situação de sofrimento e ignorância, e nós os entendemos. No entanto, em essência, vocês são Deus, Deus é vocês. Apesar de todos os problemas e pesares, no âmago de vocês, ainda existe um sentimento de maravilha, e entusiasmo por viverem na dualidade, por experienciarem, e criarem o novo. Isto é o entusiasmo original de Deus, a razão pela, que Ele, Ela, começou esta viagem através de vocês, em primeiro lugar. Quando vocês começaram sua jornada, enfrentaram o mal, medo, ignorância, com apenas uma vaga lembrança do bem, lar, em suas mentes. Começaram a batalhar contra o medo e a ignorância, enquanto tinham saudades do lar. Entretanto, vocês não retornarão ao lar, no sentido de retornar, a um estado no seu passado, pois a criação modificou-se, por causa de suas jornadas. O final de sua jornada será, quando vocês estiverem se tornando maior, do que o bem, e o mal, a luz e a escuridão. Vocês terão criado uma terceira energia, a energia crística, que abrange, e transcende ambas. Vocês terão expandido a criação de Deus. Serão a nova criação de Deus. Deus terá ido além de si mesmo, quando a consciência crística tiver nascido completamente sobre a Terra. A consciência crística não existia antes da experiência humana. A consciência crística é a consciência daquele que viveu a multifacetada experiência da dualidade, chegou ao fim dela, e emergiu do outro lado. Este será o habitante da nova Terra. Ele terá se desapegado da dualidade. Ele terá reconhecido e abraçado sua própria divindade. Ele terá se tornado, um, com seu ser divino. Mas seu ser divino será diferente de antes. Será mais profundo e mais rico do que a consciência da qual ele nasceu. Ou poderíamos dizer, Deus terá enriquecido a si mesmo, ao viajar através da experiência da dualidade. Esta história está simplificada e distorcida, como tudo que falamos é distorcido pela ilusão do tempo e da separação. Estas ilusões serviram a um valioso propósito, mas chegou o tempo de superá-las. Por favor, tentem sentir a energia por trás das nossas palavras, histórias e metáforas. Num certo sentido, esta energia é a de vocês mesmos. É a energia de seus futuros seres crísticos, que está falando através de mim, Jexua. Estamos esperando que venham juntar-se nós. Como superar a dualidade, a conclusão do ciclo kármico, seu ciclo terrestre de vidas, finaliza quando o jogo da dualidade já não tem mais poder sobre vocês. É essencial para o jogo da dualidade, que vocês se identifiquem com uma posição particular no campo das polaridades. Por exemplo, vocês se identificam com a condição de pobre, ou rico, famoso ou humilde, marido ou esposa, herói ou vilão. Na realidade, não importa muito que parte vocês estão jogando. Enquanto vocês se sentirem, um, com o ator da cena, a dualidade ainda tem um forte domínio sobre vocês. Isto não está errado, é claro. Num certo sentido, a intenção era que fosse assim mesmo. Vocês deviam se esquecer do seu verdadeiro ser. Para experimentarem todos os aspectos da dualidade, vocês deviam reduzir sua consciência a um papel particular no drama da vida na Terra. E vocês jogaram bem. Ficaram tão envolvidos com seus papéis, que esqueceram completamente da intenção e propósito de passarem por este ciclo de vidas para começar. Vocês se esqueceram tão completamente de si mesmos, que passaram a encarar os jogos e dramas da dualidade como a única realidade existente. No final, isso os tornou muito solitários, e cheios de medo. O que não é de se surpreender, já que o próprio jogo da dualidade, como vimos na sessão anterior, baseia-se nos elementos da ignorância e do medo. Para que compreendam o funcionamento da dualidade na sua vida cotidiana, gostaríamos de mencionar algumas características típicas do jogo da dualidade. Características do jogo da dualidade 1. Sua vida emocional, é essencialmente instável. Não existe uma âncora emocional, já que vocês estão sempre no lado de cima ou debaixo de um determinado humor. Estão zangados, ou indulgentes, intolerantes ou generosos, deprimidos ou entusiasmados, felizes ou tristes. Suas emoções flutuam permanentemente entre os extremos. 2. Vocês parecem ter somente um limitado controle sobre estas flutuações. 2. Vocês estão intensamente envolvidos com o mundo exterior. É muito importante para vocês como as outras pessoas o julgam. Sua autoestima depende do que o mundo exterior, sociedade, ou entes queridos, pensa a respeito de quem vocês são. Vocês estão tentando viver de acordo com os padrões de certo ou errado do mundo exterior. Vocês estão se esforçando ao máximo. 3. Vocês têm uma forte opinião sobre o que é bom, e o que é ruim. Ser jogador lhes dá um sentimento de segurança. A vida fica muito bem organizada, quando se dividem as ações, pensamentos ou pessoas em certo ou errado. O que todas estas características têm em comum, é que em tudo que vocês fazem ou sentem, vocês não estão realmente presentes. Sua consciência permanece nas camadas externas do seu ser, onde ela é dirigida por padrões de pensamento e comportamento orientados pelo medo. Deixem-nos dar um exemplo outra vez. Se você está acostumado a ser gentil e agradável, o tempo todo, você está exibindo um padrão de comportamento que não brota do seu ser interior. Na realidade, você está suprimindo sinais da sua parte mais interna. Está tentando viver de acordo com as expectativas de outros, a fim de não perder o seu amor, admiração ou cuidado. Você está reagindo a partir do medo. Está limitando a sua própria expressão. No entanto, aquela parte de você que não está sendo expressada, viverá uma vida própria, escondida, criando insatisfação e cansaço em seu ser. Poderá haver raiva e irritação presentes na alegria, das quais ninguém estará consciente, nem sequer você. O modo de sair deste estado de autonegação é fazer contato com as partes suprimidas e escondidas dentro de você. Não é difícil entrar em contato com essas suas partes, pois isso não requer habilidades nem conhecimentos específicos. Não transforme o id para dentro de si, num processo difícil, que outros tenham que ensinar-lhe, ou fazer por você. Você pode, fazê-lo sozinho, e encontrará sua própria forma de fazer isso. Motivação e intenção são muito mais importantes do que habilidades, e métodos. Se você realmente tiver a intenção de conhecer a si mesmo, se estiver decidido a ir fundo dentro de si mesmo, e mudar as emoções e pensamentos de medo que bloqueiam o seu caminho para uma vida plena, e feliz, você o conseguirá, seja qual for o método usado. Tendo dito isto, gostaríamos de oferecer-lhe, uma simples visualização simbólica que pode ajudá-lo a conseguir entrar em contato com suas emoções. Relaxe, os músculos dos seus ombros e pescoço, durante alguns minutos. Sente-se, ereto, e apoie seus pés, firmemente no chão. Respire profundamente. Imagine-se, caminhando por uma estrada rural, sob um céu azul, e completamente limpo. Você ouve os sons da natureza, trazendo-os para dentro de si, e sente o vento nos seus cabelos. Você está livre e feliz. De repente, você vê, que lá adiante, várias crianças vêm correndo pela estrada em sua direção. Elas estão chegando mais perto de você. Como o seu coração reage a esta visão? Agora as crianças estão na sua frente. Quantas são? Como são essas crianças? São meninos, meninas, ou, ambas? Você diz olá a todos eles. Diga-lhes como você está feliz de encontrá-los. E então, você faz contato com uma dessas crianças em particular. Ela está olhando nos olhos. Ela tem uma mensagem para você. A mensagem está escrita nos olhos dessa criança. Você pode lê-la? O que ela quer dizer a você? Ela está lhe trazendo uma energia que você necessita neste momento. De um nome, a energia que esta criança interior veio trazer-lhe, e não a julgue. Simplesmente agradeça-lhe, e então libere a imagem. Sinta a Terra firmemente sob seus pés, outra vez, e respire profundamente por um instante. Você acaba de se conectar com uma parte escondida de você mesmo. Você pode retornar a esta cena todas as vezes que quiser, e talvez, falar com as outras crianças também. Ao ir para dentro de si, e estabelecer contato com as partes escondidas e suprimidas de si mesmo, você está se tornando mais presente. Sua consciência está se elevando acima dos padrões de pensamento e comportamento motivados pelo medo, nos quais você confiou durante tanto tempo. Ela está assumindo a responsabilidade por si mesma, cuidando das mágoas, irritações, e feridas internas, como um pai cuida dos seus filhos. Descreveremos este processo com muito mais detalhes em outro momento. Veja Trabalhadores da Luz 3º Características da liberação da dualidade 1 – Escutar a linguagem da alma, que fala através das emoções. 2 – Atuar, apoiando-se nesta linguagem, e criar as mudanças que a alma deseja realizar. 3 – Valorizar o tempo em que estão completamente sozinhos, já que só em silêncio, é possível ouvir, os sussurros da alma. 4 – Questionar a autoridade dos padrões de pensamento ou regras de comportamento que bloqueiam a livre expressão da verdadeira inspiração, e aspiração. 5 – O ponto decisivo para se abandonar à dualidade Seu ciclo de vidas na Terra chega ao fim, quando sua consciência é capaz de sustentar todas as experiências da dualidade em suas mãos, enquanto você permanece centrado e completamente presente. 5 – Enquanto você se identifica mais com um aspecto da dualidade que com outro, com luz como oposto à escuridão, com rico como oposto à pobre, etc., etc., sua consciência está em uma gangorra. O karma nada mais é, que o harmonizador natural da gangorra, na qual se encontra sua consciência. Você libera suas amarras do ciclo kármico, quando sua consciência encontra seu ponto de ancoragem no centro imóvel da gangorra. Este centro é o ponto de saída do ciclo kármico. Os sentimentos predominantes neste centro, são tranquilidade, compaixão, e total alegria. Os filósofos, gregos, tiveram premonições deste estado ao qual chamaram ataraxia, imperturbabilidade. Julgamento e medo são as energias que mais o tiram deste centro. À medida que você libera mais e mais estas energias, torna-se mais sereno, e aberto por dentro. Realmente entra em outro mundo, em outro plano de consciência. E isto se manifesta em seu mundo externo. Estamos num tempo de mudança, e de dizer adeus a aspectos de sua vida que já não refletem mais você. Grandes cataclismos podem ocorrer nas áreas de relações e trabalho. Muito provavelmente, toda sua forma de vida virará de cabeça para baixo. Da nossa perspectiva, isto é simplesmente natural, já que as mudanças internas, sempre são precursoras de mudanças em seu mundo exterior. Sua consciência cria a realidade material na qual você habita. É sempre assim. Liberar-se, da dualidade leva tempo. Desembarassar-se, de todas as camadas de escuridão, inconsciência, é um processo gradual. Porém, uma vez empreendido este caminho, o caminho para o eu interior, você se distancia lentamente do jogo da dualidade. Quando provar o verdadeiro significado da ataraxia, terá chegado ao ponto decisivo. Quando sentir o silêncio, pleno de alegria, por simplesmente estar consigo mesmo, saberá que isto é o que você esteve buscando por tanto tempo. Você irá para dentro de si mesmo, mais e mais vezes, para experimentar esta paz interior. Você não fugirá dos prazeres mundanos, mas terá encontrado uma âncora de divindade dentro de si mesmo, e experimentará o mundo, e todas as suas belezas a partir, desse, estado de felicidade. A felicidade nunca está nas coisas materiais. Ela reside, sim, no modo como você as experimenta. Quando há paz e alegria em seu coração, as coisas e pessoas que encontram, lhe dão paz e alegria. Nesses dias de época, certo número de almas está se preparando para completar o ciclo kármico. Falaremos com profundidade sobre esse grupo nas próximas sessões. Entretanto, não é somente um grupo de almas humanas, as que agora alcançam, o final de um ciclo pessoal, transformativo. A Terra, toda ela, está levando a cabo uma profunda e completa transformação. Um ciclo planetário, também está chegando ao seu fim. Esta era em muito especial, porque há coincidência desses dois ciclos. Agora falaremos sobre o ciclo planetário.